Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like O desafio do like de hoje é o desafio dos alfinetes na plataforma Aqui temos uma plataforma redonda e eu vou ter que colocar esses 10 alfinetes aqui E antes que eu coloque você tem que deixar o like, vamos lá 3, 2, 1 e valendo Um aqui, um aqui, beleza, vamos lá Colocando todos os alfinetes, foi Esse e esse, o último Aqui, parou Quem conseguiu deixar o like antes que eu colocasse os alfinetes Comenta o like do alfinete na plataforma E o desafio do velhote de hoje é Quantos achocolatados eu coloquei nesse picolé que eu fiz Preste bastante atenção, vamos ver quem consegue descobrir e vamos lá Galera, velhote aqui de volta Eu estou aqui para mais um vídeo com receitas malucas Ou saborosas, tanto faz E galera, antes de começar, quem ainda não se inscreveu no meu outro canal É só procurar Família Velhote que vocês me encontram lá galera Me sigam lá também, tem meu outro canal de jogos Joga Velhote Todo dia tem vídeo novo de jogos, então Se inscrevam lá, Joga Velhote que também é bem legal E meu Instagram eu vou deixar aqui na tela, Velhote Oficial Me sigam que eu posto várias coisas, ok? E hoje galera, estou aqui novamente com todos os achocolatados do mercado Só que hoje galera, a gente não vai fazer um mega brigadeiro Porque a gente já fez aqui há umas 3 semanas atrás E hoje, estamos aqui com a soma de picolé Porque estamos agora na leva dos picolês Na série dos picolês galera E será que fica bom um mega picolé com todos os achocolatados do mercado? Não sei A gente não vai usar o leite condensado Vai usar como se fosse fazer um achocolatado mesmo Com leite né Então, vamos lá galera Para esse tanto de achocolatado Vamos usar um litro de leite Acho que depois a gente ainda pode, sei lá, reaproveitar Se não lotar ali É um litro que tem aqui? É Então Espero que caiba Eita Vamos lá E... Foi Um litro deu Agora vamos lá Vamos começar a misturar os achocolatados Vamos começar com... Vamos começar com o Nescau né Nescau Eu vou colocar uma colher de cada galera Aqui no nosso super achocolatado Que iremos fazer Vamos lá Toddy Toddy aqui E... Ok Ovo maltine Vou colocar aqui uma colher de ovo maltine Mais O ovo maltine vai deixar o picolé crocante né O que mais? Esse aqui Mágico Certo Acho que eu esqueci um galera Tem um ali em cima que é o Todd Light Já vou buscar depois Esse aqui Flash Cow Vamos lá Ok Esse aqui Esse aqui agora é o achocolatado apte Acho que é isso Apte Mais uma colher Tem esse daqui também Que eu não sei Vamos lá Vamos lá E... O cheiro tá bom Coloca aqui Vamos aqui Tem também o Todd Aqui tem Todd de pacote E Todd de lata né Então vamos lá Já que tem Então vamos colocar também Porque É tudo que tem aqui O que mais? Vamos ver esse daqui galera E talak Achocolatado instantâneo Vamos abrindo Deixa eu só Colocar a colher aqui Ixi Agora eu já Olha o que eu fiz galera Eu coloquei a Colher ali E agora Quando eu for colocar Vai ser difícil de Vai molhar tudo aqui Uma colher nova E... Ok Agora vamos De prestígio 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 shake Prestígio é um dos meus Chocolates preferidos Então Vamos também Aí Negresco Negresco Hum Cheiro bom E... Galac Chocolate branco Galera Então vamos lá Aqui Vai ter um chocolate Branco também Tá faltando o Todd O Todd Light Que tem aqui galera Aqui Eu tinha esquecido Mas aqui a gente pega na hora O Todd azul Vamos colocar também Então Fechou Tá aí Todos os achocolatados Agora vamos misturar Vamos ver como vai ficar isso aqui Será que Vai ficar Cheio de Como que fala isso aqui Esses Entulho Esses carocinhos Que depois Tem que misturar bem Olha isso Vai ficar tipo Um pedaço aqui Mas acho que tá bom Misturar bastante Chocolate branco O cheiro tá bom Eu não vou provar Só vou provar Só vou provar na hora Que a gente fizer o picolé Beleza Porque senão Estraga a graça Temos que Desembolar Isso aqui tudinho Tem que esmagar Essas bolinhas Pra ficar certinho Vamos lá Eu vou terminar De misturar aqui E já volto pra gente Colocar nas folhas Então pessoal Olha aqui Tá pronto Olha a consistência Ficou Olha isso Eu acho que vai ficar bom Tá tipo quase um milkshake Tá bem cremoso Tá bem cremoso mesmo Agora vamos lá Vamos começar A preparar aqui Os picolês Lembrando que Eu vou começar colocando assim Pouco Porque da última vez Que a gente colocou Uma coisa aqui O que que era mesmo Olha aqui embaixo Ainda não foi Agora Vou colocar assim De longe E Foi um Que Dá pra ver daí Ó Não fica melhor Ó Quase E Foi a gelatina Foi o outro Ah foi a gelatina mesmo Agora Agora aqui Ainda não derramei Dessa vez Então é sorte Sorte de hoje Ok Agora aqui Último picolé Da noite Vamos lá Tá bom hein Opa Aqui Agora vamos Só acrescentar aqui Os palitos Esse aqui vai ficar bom Aí galera Não tem como ficar ruim Pelo menos eu acho Que é a mistura deles O brigadeiro ficou bom Vamos ver se vai ficar O picolé Bom aqui Toda vez eu tenho dificuldade De colocar esse negócio aqui Galera É bem difícil hein Bora Depois eu tento Esse aqui Esse aqui vai Foi E esse último Esse azul aqui tá Difícil hein É Então Eu vou levar no congelador Galera E Eu vou deixar A noite toda Amanhã Eu volto E a gente vai desenformar Esses picolés Com todos os achocolatados Vamos lá Então pessoal Deixamos aqui A noite toda No congelador O nosso picolé Com todos os achocolatados Do mercado E Vamos lá Tá na hora de tirar Vamos lá Bora ver se tá bom Se tá pronto Eu acho que deve estar pronto Não tem como ter ficado ruim né Vamos lá Molhando aqui O nosso Ó Quando molha assim Ele já vai desgrudando aqui Eu acho que Vai sair rápido O de danoninho também Olha aqui Todo Assim Será que facilita Pra não entrar Não Acho que não entra não Porque tá bem fechado Mas Vamos lá Tá na hora de tirar E ver se deu certo Vamos lá Puxando Será que vai sair? É agora ou nunca É agora ou nunca Ixi galera Tá Parece que tá bem estranho Isso aqui Bora ver se segundo aqui O cheiro tá Tá bom Aí Tá saindo E Olha Aê Olha isso galera Tá pronto O nosso Super picolé Com todos os achocolatados Deu certo Primeiro Já foi Segundo Bora lá Puxando Com muita calma Assim Tem que tirar Tirando todos os lados E Esse aqui tá difícil de sair Bora o segundo aqui O segundo azul Vamos puxar Opa 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 Olha aí Olha aí E Uou Tá com cara de tá Bem cremoso galera Tá Picolé é bom Terceiro Puxando 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 Lá vai Lá vai Eita Ih galera Esse aqui saiu só Falido Esse aqui Deu Deu ruim E o terceiro Por que galera Engraçado Os dois verdes Os dois verdes deram errado E os dois azuis deram certo Mas peraí que a gente vai tentar tirar ele daqui Bora lá Certo Conseguimos tirar todos aqui Estão aqui nossos quatro picolés E agora Vamos provar Será que tá provado? Será que não tá? Vamos lá Nossa Tá muito bom galera Ficou melhor que já Não nenhum chocolate Ficou Sabe o que é que o gosto Tá muito forte O gosto que tá mais forte É o do prestígio A gente sente o gosto de coco Parece que é chocolate com coco Com recheio de coco Com bunha Olha que a gente colocou tipo O mesmo tanto de todos Ou talvez tenha sido O chocolate branco também Não sei Hum Muito bom Então Foi isso Nosso super picolé Com todos Os achocolatados do mercado Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Um abraço E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau 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 Tchau